Então, por que a gente precisa usar aditivos na silagem de cana? Primeiramente, para controlar, tentar controlar o nosso principal problema, que é a elevada população de leveduras, que causa todos aqueles problemas que a gente já viu no módulo anterior. Além disso, se a gente conseguir controlar as leveduras, a gente vai melhorar a eficiência do processo alimentativo, então a gente vai deixar de produzir algo ruim, que seria o etanol e as pernas de matéria seca, para a gente tentar produzir o ácido lático, a gente conseguir conservar a massa e a gente, então, não perder em valor nutritivo e em total de material ensilado. E tentar reduzir as perdas durante a estocagem, porque como eu havia dito, a população de leveduras não cessa o seu crescimento, ela não cessa o seu metabolismo durante a estocagem, ela continua em atividade, se ela continua em atividade, ela continua consumindo carboidratos não fibrosos, a sacarose, e ela continua produzindo etanol e a produção de etanol leva automaticamente as pernas de matéria seca. Quais são os tipos de editivos utilizados para a silagem de cana, hoje os mais utilizados? Os inoculantes, existem várias categorias e nós vamos falar primeiro dos inoculantes bacterianos, que são de fácil manipulação, não tem toxicidade, existe grande disponibilidade no mercado. A gente sabe de diversas empresas que atuam no mercado brasileiro, nos quais a gente pode encontrar inoculantes bacterianos. Então, para a cana, o que a gente preconiza? Qual aditivo, qual inoculante bacteriano a gente quer na cana de açúcar? A gente precisa de uma categoria que chama, os inoculantes são bactérias heterofermentativas, e hoje a principal bactéria heterofermentativa que se tem, com diversos estudos mostrando a eficiência desse micro-organismo, é chamado de lactobacillus bucneri. Então, o bucneri é uma bactéria heterofermentativa, muito estudada, tem resultados comprovados, porém, esse lactobacillus bucneri precisa vir de uma empresa que tenha confiabilidade, porque não existe só um tipo de lactobacillus bucneri, existem vários, né? E esses vários, tem aqueles que não funcionam e aqueles que funcionam. Então, seja bem rígido na escolha da empresa e do inoculante que você vai usar.